Ministra da Solidariedade Social e a sétimo governo pronto o serviço Macaz, onde finaliza o serviço Balon e Bessidao Calo Roto, se ministra Sessante. Ministra da Solidariedade Social Sessante, Isabel Guterres, segunda-o em entrega relatório o serviço da ministra da Solidariedade Fon, Florentina Smith, ato continua durante o mandato. Depois, o relatório da Solidariedade Social afirma pronto o serviço Macaz, onde finaliza o serviço Balon e Bessidao Calo Roto, se remata o mandato ex-ministra MSS. A nossa ministra Fon, o relatório do mandato, a senhora ministra Sessante entrega no meio, como o organograma do ministério Idané. A nossa ministra Fon, o precisado inteiro, o relatório do Nebema Corrin entrega a mãe Rao, e Rao se lê, o relatório Itomac, e a sua atividade Itomac é o plano de ação, e a Nebema que a Sira descreve, é o plano de ação 2017, e a gente vai ter o financiamento financeiro, e a gente vai ter o dezembro agora. Ministra, nesse esforço de Rari, Conselhos Veteranos, no nosso programa, o programa de Tauona e a plano de ação, se continua a finalizar, baseado na exigência do povo União. E a fatiga nessa, ministra Sessante, Isabel Guterres, recomenda a ministra Fon, Atuharei Conselhos Veteranos, no nosso lei, a proteção labarica, o presidente da República Veta Hela. O Conselho dos Veteranos, no decreto lei, a Arruca vai aprovar o conselho de ministros, mas a Arruca vai, a sua excelência presidente da República, e da ULUC, agora não é mais, o vetor tia, e a gente vai ter o reconhecimento, a sua excelência ministra Fon, Atuharei Conabaitane, não é mais, quando a lei, a proteção labarica, a aprovação do conselho de ministros, e a gente vai ter o parlamento, mas também, todos nós, a gente vai discutir, a especialidade de mim. Florentina Semit, compreende mais que, que na Arnebenia Simu Fon, mas também, a gente vai ter o santo Timor-Oan, pronto o serviço Macax, onde desenvolve Timor-Leste. Inês das Dores, Abraão da Costa, minha reportagem.